É atrás da Bahia Pessoal, estamos no Mirante aqui Na BR Subindo pra Curitiba aqui Todo mundo para aqui pra Pra olhar aqui esse vale Olha o mar, agora que eu vi o mar Olha o mar lá gente Ali é a Antonina É, eu já estive aqui no passado Nem me lembrava, viu Quem? Na beirada da pedra ali Foi um acidente Ele escorregou, coitado Olha, o aferrou de última hora Pra desviar de um acidente Nós entramos aqui Estradinha bonita Achei um povo que mora mal pra caramba aqui Aqui é a região sul Próximo a Curitiba Campo Largo Pessoal, olha só pessoal Que coisa mais linda Aqui próximo a Curitiba Campo Largo Gente, olha essas propriedades aqui Fantástico, fantástico gente Esse é o potencial turístico do Paraná Uma estrada todinha enfeitada com aralcárias Tem gente de bom gosto que mora nessa Nessa estrada aqui, viu Nessa gleba O cara assim não tem o que fazer O cara aqui do pé também Ele falou Rapaz, pensa Não, esse cara aí não Você viu meu cara? Olha aquele pinheiro Olha que pinheiro É, porque na foto Até eu fico bonito, né Agora tem que olhar pessoalmente Vou falar de novo Eu não encontrei um termo melhor Pra descrever Porque eu Tenho que fazer esse registro Um arquinho, rapaz Do cara de Mau Agouro Ele veio pra Curitiba comigo Então quando ele Bateu o martelo lá pra você Você vai ser muito feliz É o tipo de pessoa Porque Esses dias atrás Eu mandou o outro Rapaz Que presentão de final de trilho, hein Olha só Marquinhos Vai ter algum riozinho Travessia de rio Pé de placa Nessa decidona aqui Nessa bachada Geralmente tinha um corvo no final Olha lá Não é bonito demais Olha só Olha só Eu nunca Porque toda hora Pode surgir Um white road Olha lá Tem uma igreja Olha só Pessoal Encontramos uma estradinha Que não fecha Da trilha Maravilhosa Olha Tô adorando Pessoal Tenho certeza Que vocês vão adorar Esse vídeo Aqui, hein Muito bonito Muito bonito Modéstia Essa parte Aqui o pessoal Da expedição Pé vermelho Bora Quem que é o maior mala Dessa expedição Jair Quem que vocês indicaram Como o maior mala Não indicou ainda não Não saiu a eleição Quem que é o maior mala Da expedição Eu acho que é o Quem O Zé Qual Zé Zé Farina Zé Farina Zé Deixa eu ver aqui Zé Ô Marcos Marcos Estamos votando agora O maior mala da expedição O maior mala É Farina É Farina O maior mala Quem que é Qual que é o mala Da expedição Da Pé Vermelho Farina Bom, o primeiro Já ganhou O segundo O segundo Quem que é Já ganhou Pessoal Eu sou o primeiro Mala da expedição E o segundo Quem que é o segundo É O primeiro Já ganhou Não, mas eu Eu vou Os dois lugares Ó Indicaram eu Como o maior mala Em primeiro lugar Em segundo Quem que seria Não tem Quem que é o segundo Maior mala O primeiro sou eu O George O George O George Pessoal Dura que Eu ganhei Primeiro Segundo lugar Como o maior mala Você já viu Uma coisa dessa Eu ganhei o primeiro Segundo lugar Do maior mala Nunca vi uma coisa dessa Pessoal E aqui o nosso Chefe da expedição Ele tem É uma empresa É uma empresa Ele tem uma empresa Chamada Pé Vermelho Expedições E ele vai falar A sede fica em Boazópolis Em Boazópolis Explica Então E a gente organiza Esses passeios Que a gente Denomina Já faz três anos Já Denominamos de expedições E a gente prioriza Natureza Onde a gente vai andar Em rio Cachoeira Tênios Serras Tudo Sempre por estrada E tem o grau Leve, médio Tem Tem A pessoa pode escolher Grau leve, médio A maioria A maioria dos nossos roteiros Eles são De grau fácil O pessoal anda bem fácil Neles Algum roteiro que a gente tem Que é um pouco mais Mas avisa Não, com certeza Quando é pesado avisa Sim, não É isso Mas a maioria Pode vir tranquilamente Que não tem problema Aí o pessoal Ina embora Mas a maioria Você anda com o carro Original Sendo 4x4 Não precisa estar com pneu Não precisa estar preparado Pode pegar a tua família E vir com a gente Muito roteiro A prioridade nossa É roteiro aqui no Paraná Lindas paisagens Priorizando as mais lindas paisagens Do Paraná E de outros estados também Santa Catarina Trabalho em Santa Catarina Rio Grande do Sul Em breve Pantanal Sim, Mato Grosso Minas Gerais também Mas só para o ano que vem Agora esse ano não dá mais E agora eu vou dar meu testemunho Quando você contrata o Marquinhos Da Expedições Pé Vermelho Você fique tranquilo Com relação a comida Hotel Manutenção de carro Servir Não abandona Reboque Tudo certinho Exatamente A gente monta o pacote Já com tudo programadinho Então já vai sair Com hotel Horário de chegada Horário de saída Lógico que o horário É meio complicado Pode ter contratempo Tem uns malas Que às vezes atrasam Também E aí a gente O pessoal está indo embora Aqui E aí a gente Organiza tudo A questão Tem a Expedição Que é de um dia Tem que é de dois dias Tem hotel Tem a de três dias Fora do estado Também Aqui nós estamos Três dias andando E você está apenas No começo desse empreendimento A tendência É Ter vários pacotes O ano inteiro É O Brasil Nós estamos numa época boa E o pessoal agora Depois da pandemia Quer mais Se divertir Explica aí A gente tem Um ritmo constante De procurar lugar Bonito e legal Então A gente Não para Não é só São roteiros ainda Que Temos já os roteiros Que a gente já faz E ainda tem Muito roteiro Muito lugar ainda Que a gente vai estar abrindo Vai estar Disponibilizando Para vocês aí Então O que já tem É maravilhoso A gente é Comprovado E os próximos aí Lógico A gente vai estar Marquinhos E o cara pode Se programar né Por exemplo Nós estamos em agosto Sim Já pode se programando Para dezembro Janeiro Você inclui todo mundo Sim Se eu ligar para você Vamos supor Que era o janeiro Do ano que vem Você dá um jeito E marca lá A gente vai marcar lá Meu nome Nem sempre a gente tem A agenda já pronta Porque Mas você marca lá Exatamente Chegou janeiro Você me chama Você me chama E não esquece A agenda está aqui Chama mesmo Exatamente A gente passa a agenda Agora nós estamos com a agenda Até novembro Ah Pagamento parcelado Não Não faz Ainda não Se o pagamento É detalhe Depois a gente acerta Exatamente E não é muito caro não Não É um preço justo Exatamente E a adrenalina é alta Não Vindas paisagens Adrenalina alta É só quem Quem participou né Farina Sabe como é que é É maravilhoso É tem que participar É para quem gosta da natureza Sim 4x4 Off road Exatamente E pode escolher Gente Não se assuste Tem grau leve né Explica de novo Não tem Médio Tem o médio Né Que você pode estar fazendo aí Não é nem médio Tem o leve Né Que na realidade Às vezes é mais priorizando As paisagens Depois o médio Que tem paisagem E um grauzinho De off road E tem as trilhas De off road também né Mas a maior parte É de grau médio Vamos colocar assim Que é para ficar divertido né Ó Eu vou filmar ali O teu telefone Mas então Você Agradeça então Já a tua clientela Que já é grande né Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus A gente tem A gente tem expedição Toda semana Toda semana tem expedição Ah e vai idoso né Vai qualquer um A prova é que o Farina Veio nessa né Tá certo Tá junto com nós Deixa eu filmar lá Ó Parabéns Parabéns É uma eficiência É uma eficiência assim Absoluta Eu fiquei impressionado É um empreendimento novo Mas já com uma muita eficiência né É um Profissionalismo Da tua parte Uma amizade E o pessoal É muito bacana né Geralmente esse pessoal Do off-road Tem um espírito aventureiro Então É uma equipe né Com poucas horas Já se sente em casa né Marquinhos Vira família Parabéns Vou filmar então o telefone Olha Gravem bem o telefone do Marquinhos 4399-805-4399-805-4327 Ele é de Borrazópolis Mas atende excursões de qualquer lugar do Brasil Você pode ser encaixado nessas excursões que ele faz aí Ter os lugares mais lindos do Brasil Com certeza Eu sou a prova disso Tchau Marquinhos Parabéns hein Ali tá a esposa também A esposa e a filha participam da empresa aí Três anos mais em franca Em franco crescimento E uma tendência né Esqueci teu nome André André Uma tendência Uma tendência agora De muitas pessoas né Quererem aventuras off road né Olha a questão natureza Já vem de Deus né Que a gente tem que entender essa força superior aí A natureza Amigo Família Um pouquinho de adrenalina É tudo que a gente precisa pra se recarregar Eu falo isso E tocar o nosso dia a dia em frente É tudo de bom Essa mistura é uma maravilha A gente faz isso com muito respeito Com muito amor Com muito carinho E nós estamos com essa missão aí Os Pé Vermelho Também de destacar o nosso estado do Paraná Que é lindo, maravilhoso Eu falo Que o que nos falta é fama Vem conhecer com a gente A família Pé Vermelho Vem fazer parte dessa Ah o Marquinhos não falou Fala é você Você só tem o trabalho de se inscrever O resto é por nossa conta né Com certeza Hotel Almoço Local de almoço Jantar Hotéis Tudo organizadinho Você tem o trabalho de se inscrever A gente procura um dos melhores hotéis Aí o seu farina tá aí de prova Os roteiros magníficos Paisagens incríveis Já vamos lá com hotel Com almoço Restaurante Tudo preparado E aí você não tem que esquentar a cabeça com nada Só seguir atrás do 01 Se Deus me guarda Acontecer qualquer imprevisto no carro Nós damos um jeito né Nós damos um jeito Nós estamos parando Nosso lema é Ninguém fica pra trás Nessa última aí Precisou fazer um remendo no tanque né Um remendo no tanque Mas o rapaz veio né Continuou na prova Continuou na prova O legal é que o Marquinhos Nosso guia né O 01 Ele é mecânico também Então ele entende bastante O povo chama ele de MacGyver né Então ninguém fica pra trás De alguma forma a gente reboca Se o carro não anda A gente reboca A gente leva Mas nunca aconteceu De certa forma De alguém ficar parado Ou não ter recurso nenhum A gente tá sempre unido Esqueci dos rádios Todos os carros com rádio Todos os carros com rádio Monitorado o tempo todo Monitorado o tempo todo Conversando o tempo todo E a gente vai falando sobre as lendas Sobre a cultura do lugar Sobre as lendas As histórias Que também é magnífico E precisou Vamos supor De uma emergência Parar no meio de uma trilha Chamou pelo rádio Paramos Chamou pelo rádio na hora A gente para A gente atende Verifica Eu tenho curso de socorrista A gente tem todo o material Também de apoio Caso aconteça alguma situação De emergência O único problema Que eu vi É que tem uns mala Não Eu fui eleito Agora vou brincar Eu fui eleito O mala O mala da inscrição Mas Todo mundo me perdoa Todo mundo me perdoa Acho que Menos de hoje O telefone já gravei lá Falando em mala Falando em mala O mala Esse aí é o superação Esse é o segundo mala Pessoal Final de expedição Estamos aqui subindo A Serra do Mar Na estrada Federal Para Curitiba Agradeço Gostei de todo mundo Na expedição Gostei demais De tudo Só que eu tenho que pedir Muito perdão a todos Que eu dei muito trabalho Confesso Eu jamais me convidaria Se eu fosse o Marquinhos Eu jamais Levaria o Farina Na próxima Um abraço E um beijo No coração De todos Pessoal Agradeço de coração A votação Que vocês fizeram Do maior mala E aí eu comecei A fazer a votação Do segundo maior mala Eu ganhei também Obrigado a todos Que votaram Na verdade Segundo e o primeiro Segundo maior mala Até o décimo Olha Eu fui tão mala Que não Diz que não teve O segundo pior Diz que eu ganhei Todos os prêmios Então agradeço A todos vocês De coração E eu já sei Que na próxima Vocês não vão Arriscar de me chamar Então Foi muito bom Enquanto durou Viu Vou ter que procurar Uma outra expedição Onde que eles não saibam Que eu sou tão mala Assim Um abraço Um beijo No coração De todos Desculpe aí Se vocês conseguirem Me perdoar Me perdoem Tá Beijo No coração De todos Ah E acompanhem lá Se puderem Por favor O canal Farina Do Youtube Agora Vai pra 200 mil Porque Sou o maior mala Das expedições Pé vermelho Aqui na frente Pessoal E aí